A galera vem acostumando comigo, vamos lá, solta aí, vai Oi, vou botar a artista agora, Aisha Pink, vai começar o show dela Começa, segura, Gisele, começa, começa com a Anitta, começa com a Anitta do Sambia, que eu gosto Depois a gente faz essa daí, pode ser? Olha que bonito ali, o rapaz, que homem bonito, de barba ali, o minha tirando espinha ali, que legal Legal, tá tirando espinha de você, amor? Qualquer coisa você me chama, tá? Adoro também Tira esse óculos aí, deixa eu ver Fica em pé Ai gente, olha que ela soou Vamos lá, vamos lá, solta aí, DJ Joga no Sambinha, joga no Sambinha, quero ver, quero ver A galera que tá aí atrás, vem pra frente, vem pra frente Faz assim, ó Você é minha louca, quando tô ao lado ela quer beijar na boca E ela tira minha roupa, louca Você é minha louca Você é minha louca, quando tô ao lado ela quer beijar na boca E ela tira minha roupa, louca Você é minha louca Na palma da mão e um gritinho, ó Um, dois, palminho Meu gritinho, meu gritinho Ai meu filho De latim Chega pra praia, chega pra praia Agora vem de esquilada, ó Quero que a gente tá no Sambinha, faz tudinho Vem de vagarim, tá de gostosinho Vem pra meu pé, mexinho Tu tens no chão e me deixa louquinho Você é minha louca, quando tô ao lado ela quer beijar na boca Juntou no frio, ela tira minha roupa, louca Você é minha louca Você é minha louca Quando tô ao lado ela quer beijar na boca Juntou no frio, ela tira minha roupa, louca Palma na mão Chega pra praia, chega pra praia, chega pra praia Vem desfilando, ó Olha o desfile É muito legal isso aqui, né Amanhecer, eu e você Empurra Vem desfilando, ó Vem desfilando, ó Todo prazer, amanhecer Amanhecer, eu e você Eu e você Vai! Você é minha louca, quando tô ao lado ela quer beijar na boca Se eu tô ao frio, ela tira minha roupa, louca Você é minha louca Você é minha louca, quando tô ao lado ela quer beijar na boca Se eu tô ao frio, ela tira minha roupa, louca Meu marido passando aqui na frente, ó Meu marido E a palminha, a palminha, a palminha Finalzinho Eu acho que pode melhorar, vamos lá Você é minha louca, quando tô ao lado ela quer beijar na boca Se eu tô ao frio, ela tira minha roupa, louca Você é minha louca Rodou, rodou Quem gostou dá um gritinho A galerinha tá mais no cantinho, chega mais pra cá Dois passinhos pra frente Pessoal daqui não levanta, não dança Aparece até fila do MSS ali A galera todinha Cadê a Minas Gerais? Minas Gerais? Só Minas que manda aqui, né gente? Onde? Goiás É